O curativo valvulado, ele é indicado em caso de ferimento penetrante de tórax com a característica de ser um ferimento aspirativo, ou seja, isso significa dizer que existe um fluxo de ar entre um ambiente extratorássico e um ambiente intratorássico. Então, esse ar que penetra na cavidade torácica durante a inspiração pode ir ali, se alojando no espaço pleural, aumentar progressivamente esse volume extrapulmonar e essa pressão intratorássica ao ponto de levar a um choque do tipo obstrutivo, o corpo hematólico, o curativo valvulado, ele permite que no momento da inspiração, quando há pressão negativa o ar não entra no momento da inspiração, no fundo da pressão positiva, que o ar possa sair do espaço pleural e diminuir esse volume. Obrigado. Obrigado.